Ser pai é tudo igual. Ah, não é mesmo. Ser pai é muito mais do que gerar, do que ajudar em casa, ou trocar uma fralda de vez em quando. Ser pai é se envolver, é estar presente, é abrir mão das coisas que você mais gosta pela sua filha ou pelo seu filho. Ser pai é cuidar. Seja o pai. Feliz Dia dos Pais!